Se você tiver a mentalidade vitimista, você não tem como ser constante. Se você tiver a mentalidade vitimista, você não tem como ser constante. O vitimismo é uma praga, cara. O vitimismo é uma praga, assim. É um câncer emocional, sabe? Ele corrói as capacidades. Ele destrói as potências. Ele destrói tudo o que poderia ser bom. O vitimismo mata no berço, bicho. A gente não pode deixar essas coisas tomarem conta. Porque a semente do vitimismo, eu e você carregamos. Eu sou vitimista, você também é, sua vizinha é. Todo mundo que você conhece, em maior ou menor grau, com profundidade maior ou menor, todo mundo carrega o germem do vitimismo. Acontece que a gente tem que se treinar contra as inclinações. Mas elas estão lá. E significa dizer que a gente tem que ser vigilante pra que elas não brotem. E parte dessa vigília se dá com o treino. O treino nas pequenas coisas. Eu sempre coloco pras pessoas que vêm me pedir conselhos, um dos melhores treinos pra isso é reclamação zero. Ah, Pedro, quer dizer que eu não vou reclamar de nada que eu vi errado? Vai, meu filho. Mas uma coisa é você reclamar pra consertar. Outra coisa é você reclamar pelo prazer da vitimização. São movimentos muito diferentes. Quando você notar que aquela reclamação tá lhe dando um prazer muito grande, e você tá reclamando daquela coisa, cara, para. Para porque aí tu já caiu na armadilha, bicho. Se tu notar que aquilo tá te dando muito prazer, aquela reclamação tá te trazendo um gozo muito grande, aquela reclamação tá te trazendo um prazer muito grande, para de reclamar. Porque tem grande chance de você já ter passado a léguas da reclamação que gera a resolução. Você tá apenas na reclamação, na murmuração por prazer do mal. É o gozo do mal. Então, para. Imediatamente, entendeu? É esse tipo de reclamação que tem que ser destruído. Porque ela impede a gente de ter esse espírito esportivo. E aí eu vou ler um tópico que ele traz, que é o seguinte, ó. Para chegar a possuir esta têmpera, é necessário, antes de mais nada, assimilar a primeira lição que nos ensinam os homens fortes. Considerar as dores e as contrariedades como assuntos de rotina. Quem imagina a vida como um romance de aventuras ou uma telenovela sentimental, quem sempre teve à mão todos os recursos econômicos, todas as facilidades sociais e profissionais, todo o conforto, não está preparado normalmente para vencer nas grandes jogadas na vida. Quem não soube dominar os seus gostos e tendências desordenadas, quem nunca se esforçou por controlar o seu temperamento e disciplinar os seus defeitos, não possui reservas de energia suficientes para superar com êxito essas provas que medem o verdadeiro valor da nossa vida. Quem assim procede é como se tivesse na ordem moral um organismo carente de defesas. Quando uma grave doença o atacar, não será capaz de sobreviver. Esses anticorpos morais, necessários à sobrevivência da alma, eles são conquistados com o treino diário, com o treino nas pequenas coisas, com a vitória sobre as pequenas inclinações, mesmo as mais banais, mesmo as mais pequeninas delas. Essa têmpera só é alcançada com essa vitória no pouco. Por isso que Nosso Senhor diz claramente, se fores fiel no pouco, eu te confiarei mais. Servo bom e fiel. Por que você foi fiel no pouco? Aqui está mais na sua mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.